Salmos 20, versículo 7 Aqui em Salmos 20, versículo 7, diz assim Uns confiam em carros, outros em cavalos Nós, porém, nos gloriamos em nome, em o nome do Senhor, nosso Deus Versículo 8 Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé Meu irmão, eu estava olhando para essa palavra e a gente encontra isso, verdadeiramente Pessoas que confiam naquilo que conquistou Pessoas que dependem e se apoiam em coisas Que às vezes eu e você, como cristão, olhando para isso e falando assim Mas a Bíblia nos ensina que não é para apoiar nisso E alguns de nós, às vezes, em certo momento, nos sentimos até uma pontinha de inveja branca Se é que existe isso Por que que pessoas conquistam isso? Por que que, irmãos, a única conquista que uma pessoa pode ter, sendo do mundo É aqui Ela não vai conquistar o céu E às vezes nós até nos pensamos em misturar com essas pessoas Por que certas pessoas têm uma conquista e você fala assim Por que que eu não conquistei? É que a nossa maior conquista está na glória Está no céu E nós não devemos trocar Ah, olha, eu quero dizer para você Se tem algo que Deus vai te dar, Ele vai entregar na tua mão Ele vai te dar um direcionamento Ele vai te dar sabedoria Ele vai te dar condição E essas coisas vão acontecer na sua vida Creia nisso Ele diz que uns confiam em carro, cavalo Mas nós, como cristão, devemos nos gloriar no Senhor A glória é dEle, a honra é dEle Se Ele me der, Ele é Deus Se Ele não me der, Ele continua sendo Deus E a partir do versículo 8 Diz que eles se encurvam As pessoas que confiam aqui nos carros As pessoas que confiam nos cavalos Em outras palavras, as pessoas que confiam nas coisas do mundo Elas diz, essa palavra de Deus diz que eles se encurvam e caem Mas a palavra continua dizendo Porém nós, se caímos Nós vamos levantarmos e nos mantermos de pé O Senhor nos levantará Foi Ele que nos tirou do lugar que nós estávamos E olhando para essa palavra eu fiz uma reflexão Eu olhei para alguns anos Atrás, antes de eu me converter Há 22 anos atrás Eu olhei para trás E comecei a analisar quem eu era Comecei a analisar Que caminho, onde eu estaria se estivesse seguindo aquele caminho Porque é o caminho que a grande maioria dos meus amigos seguiram E confesso a você que eu estava puxando pela memória Alguns deles estão mortos Alguns deles se converteram É cristão hoje E até dia contei aqui que eu estava ali Nas margens prairanas do rio Bauru E nós jogávamos bola Podia chover, ficava areia Nós íamos jogar bola E nós ouvimos um barulho De um traçado Um barulho estranho E com certeza era uma arma E nós ficamos perguntando Que barulho será que foi esse? Daqui a pouco apareceu um menino Um jovem Menor E perguntou pra nós Vocês ouviram? Eu falei Ouviram esse barulho que teve? É Eu estava testando o meu R15 Eu Esses dias encontrei essa pessoa E ela sabe quem eu sou Que me convertiu ao Evangelho E ela chegou pra mim Estendeu as mãos E falou assim A paz do Senhor, pastor Aquilo me encheu de alegria Sabe por quê? Porque se ele continuasse naquele objetivo Ele já tinha cumprido Vários anos de cadeia E se ele tivesse continuado Naquele ritmo Naquele direcionamento Confiando-nos em carro Confiando-nos em cavalo Com certeza Ele estaria a sete palmos Estaria morto, enterrado O que eu digo pra você É que Deus tem uma promessa E quem promete isso é Deus Que independente do que vier Ele vai te manter de pé É ele que vai te sustentar É ele que vai segurar Na mim e na sua mão E vai nos manter Uma passagem bíblica diz E nos ensina Que é melhor o pouco com Deus Do que o muito Com o diabo Não que isso conforte O coração de alguém Ah, então eu não quero ter muito Eu estou falando de coisas Que não são honestas De coisas que não são verdadeiras Ser rico alguns dizem Que não é de Deus Mas Deus deu riqueza a Salomão Deu riqueza a Jacó Deu riqueza a Abraão Mas antes de tudo isso Essas pessoas conquistaram De Deus sabedoria Porque com toda essa riqueza Com todo esse poder Sem sabedoria Se torna uma arma de destruição E eu continuei olhando Para a palavra de Deus E eu percebi Que Josué Em determinado tempo Josué 24, 15 Josué então Ele conversando Com o povo dele E eu vejo isso Como uma maravilha Eu vejo Josué Uma pessoa que não é Aquela pessoa que vai Com as outras Uma pessoa que Porque tem um Um grande número De pessoas indo para lá E eu vou para lá Porque todo mundo está indo Nós como cristão Precisamos entender Que nós não somos A maioria Nós somos a minoria Aí você vai falar Pastor, peraí Tem alguma coisa errada Nós somos a minoria Porque muitos são chamados Nós somos os poucos Nós somos a minoria Então eu quero dizer E declarar Que no nome de Jesus Você é um escolhido De Deus Você não é a maioria Você não vai atrás E como todo mundo vai Você não vai seguir Essa marcha Mas com sabedoria De Deus Você vai fazer A escolha certa E quando chega aqui Em Josué 24, 15 Josué diz ao povo Diz às pessoas Porém Se vos parece mal Servir ao Senhor Escolhei hoje A quem servais Se aos deuses A quem serviram Vossos pais Que estavam Da lenda do Eufrates Ou a deuses Dos amorreus Em cuja terra Estamos agora Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Irmão Quando isso Deus ministrou No meu coração E Para que nós Não fiquemos Olhando Observando Olhando por cima Do muro Olhando pelo buraco Para tentar Espiar Como está sendo A vida do outro Mas aqui Eu e minha casa E eu declaro Você e a sua casa Servirá E será Abençoado Pelo Senhor Seremos abençoado Seremos abençoados E percebemos E percebemos pessoas Investindo em coisas Que são supérfluas Que são supérfluas Só para dizer Respeitados Respeitados No mundo espiritual Sabe Eu vou trazer Uma mensagem Aqui Eu quero fazer Uma menção Jeremias Ele foi escolhido Por Deus Para ministrar Jerusalém Ninguém O respeitou Ninguém Da terra Dele O respeitou Mas quando Vieram O pessoal Da Babilônia Um povo Estranho Um povo Hostil Um povo Violento Um povo Que veio Para matar Um povo Que veio Para destruir Um povo Que veio Para levar Em cativo Para levar Como escravo Esse povo Estranho Diz a palavra Que um Falava com o outro Não Não toque Nessa pessoa Porque ela é de Deus Sabe o que eu aprendo Com isso? Que não importa Onde você viva Se você é respeitado Ou não Creio uma coisa O inimigo O diabo Ele vai te respeitar E vai dizer Para os seus Olha um toque Esse e essa É uma escolhida Do Senhor Você é o escolhido Senhor Ele pode andar Ao derredor Pode fazer barulho De leão Ele pode fazer o que quiser Mas na tua vida Na tua casa Na tua família Ele não vai tocar Eu e minha casa Serviremos o Senhor Quando ele diz Eu e a minha casa Ele está incluindo Tudo o que ele tem Dentro da casa dele Porque tudo o que ele tem Dentro da casa dele Tudo o que eu como cristão Devo ter na minha casa É tudo que é Para a glória do Senhor Então nada Que chama a atenção do mundo Nada que chama a atenção Ali do maligno Eu não devo deixar Dentro da minha casa Mas há coisas que dão brecha Para o inimigo entrar Ah pastor Eu ganhei Eu tenho um amigo Muito querido E eu ganhei Uma garrafa De uísque dele E em consideração A ele Eu não vou jogar fora Irmão Existe um espírito Dentro dessa área Que nós devemos parar Para olhar E entender Que isso torna Porta de entrada Sabe aquilo Já viu falar de Brecha Oráculo Tem tantos outros nomes Mas isso Deixa uma brecha Outra coisa Quem chega na tua casa E você dá Paz ao Senhor E vê aquele negócio lá A mente da pessoa Pode ser escandalizada E a palavra de Deus Diz Ai Daquele Pela qual Vier O escândalo Nós devemos parar Para pensar Porque nós não representamos A terra Você é um escolhido Uma escolhida de Deus Então tudo o que você faz É observado por todos Inclusive o céu Te observa Porque a palavra de Deus Diz que os olhos Do Senhor Estão em todos os lugares Estão sobre todos Então creia Tudo o que você está fazendo Além de Deus Já saber O que vai acontecer Eu estou Preciso confessar Eu preciso falar Para Deus Sabe Deus ministrou O meu coração Sobre Jonas E eu não saio Da minha cabeça isso Quando Deus levanta Uma pessoa Para ir lá Falar Para aqueles Que estão lá Aquilo que Deus Quer fazer Deus falou Para Nínive Através de Jonas Olha Convertei Senão isso aqui Vai ser destruído E as pessoas Converteram E muitas das vezes Nós precisamos Ouvir a palavra De Deus Para que a nossa Vida mude Quanto menos Eu ouço A palavra de Deus Menos eu tenho fé E quanto menos Eu tenho fé Menos autoridade Eu tenho Menos confiança Eu tenho Porque a fé É uma certeza Das coisas Que eu não consigo Ver ainda Mas eu já acredito Já creio Que virá Que vai acontecer Que vai vir Para a minha vida Isso é fé E a fé Só vem por uma forma A Bíblia diz Que a fé Vem pelo ouvir E ouvir A palavra de Deus Não tem outro jeito Que a Bíblia Ela nos ensina Para termos fé Nós precisamos Estar em contato Com a palavra De Deus Precisamos Estar em contato Com a palavra De Deus E quer ver Uma coisa simples Para agradar a Deus Quando a gente Deus diz Sem fé É impossível É impossível Agradar a Deus Mas como é Que eu vou ter fé Se eu não estou Ouvindo a palavra De Deus E tem algumas Coisas Que nós Ouvimos Durante o dia Que nos faz Até questionar Deus Tem coisas Que a gente Enxerga Tem coisas Que a gente Ouve Tem coisas Que Nos faz Questionar Deus Será que Deus Está no controle Deus está no controle De tudo As vezes É nós Que não sabemos Por que as coisas Estão acontecendo Mas ele sabe Por que está fazendo E nós Precisamos Confiar O filho Independente Do que acontece Ele confia No pai Quando acontece Alguma coisa O filho Corre para onde Para perto do pai Proteção E nós Quando acontece Alguma coisa Com a gente Independente Do que é Devemos correr Para a presença Do pai E há uma garantia De Deus Estar aqui Porque a palavra De Deus Diz que onde tiver Dois ou três Ele se faz presente Ele está aqui Qual é o lugar Que nós devemos correr Deus nos ouve Sim em secreto Mas Jesus Instituiu a igreja Nós precisamos Estar nela É nela Que nós Vemos o outro Irmão crescendo Vemos testemunho De um Testemunho De outro Vemos a mudança Às vezes chegava Uma roupa curta Na igreja Que quando levantava A mão Para dar um aleluia O irmão Estava atrás Glória a Deus Por ter visto Por ter visto Que viu E você Na igreja Você vai vendo As mudanças Das pessoas Olha fulano Falava aquilo Olha e não fala mais Esses testemunhos Essa convivência Porque quando eu vim Do mundo Eu tinha um linguajar Eu falava de um jeito Mas à medida Que eu vou convivendo Com a palavra de Deus À medida que eu vou Convivendo com outras pessoas Que são mais maduras Que eu E essas pessoas Mais maduras Vai me puxando Para cima Vai me tirando Da lama Vai me tirando Da condição baixa E vai levando Para o degrau De cima Isso você consegue Enxergar na outra pessoa Mudança Transformação E quando nós Estamos em casa Muitas das vezes O que chega na nossa casa São fofocas São mentiras São todo um monte De coisa E às vezes Aquela mentira Encontra lugar Na nossa vida Porque aquele lugar Que era para ser preenchido Pela palavra de Deus Está vazio E é preenchido Com este mal Em vez de nos sustentar Isso mata Isso destrói A vida da pessoa Eu É minha casa Não somente eu Mas a casa Onde eu moro Também o lugar De glorificar a Deus Então o que acontece lá É para a glória De Deus Em 1 Samuel 17 Versículo 4 Então saiu Do arraial Dos filisteus Um homem guerreiro Cujo nome era Golias De Gat De altura De altura De 6 côvodos E um palmo 2 metros e 70 Em torno De 2 metros e 70 2 metros e 80 Ele trazia na cabeça Um capacete de bronze Vestia uma couraça De escamas Cujo peso Era de 5 mil ciclos de bronze Trazia caneleiras de bronze Nas pernas E um dardo de bronze Entre os ombros As hastes da sua lança Era como Um eixo de tecelão E a ponta da sua lança De 600 ciclos De ferro E diante dele Ia o escudeiro Meu irmão Quando eu li essa palavra Eu comecei a falar Deus Como o Senhor é poderoso Porque quem olha para isso Vai falar assim Quem é que pode vencer Essa pessoa Quem é que pode vencer Esse guerreiro Quem é que pode vencer Alguém Com toda essa força Física Essa estrutura Esse tamanho Essa altura Quem é que pode vencer E a gente continua lendo Que Desde lá dos espias E Josué O povo de Deus Tem tido ali Um temor de gigante Quando nós olhamos Os espias voltaram Josué e Caleb Falou olha Vamos vencer A terra é nossa Lá uma terra boa Tem um povinho lá Mas se Deus prometeu É nossa Nós vamos ter medo de gigante Mas outros dez Falou assim Tem gente grande lá Nós conhecemos gafanhoto Diante deles Sabe o que eu aprendo Com isso meu irmão Que quando a gente Está em Deus Quando a gente olha Para Deus A gente vê O tamanho de Deus A gente vê A condição que Deus Tem para fazer Na nossa vida E quando aparece Um problema Por maior que seja Uma pedra resolve A gente não se dobra Diante do problema Quando nossos olhos Estão naquilo que é maior Nós não vamos Nos dobrar Diante do perigo Diante das coisas Que ameaçam Do mundo Se nós estivermos Olhando para Deus Porque Deus é grande Deus é poderoso Quando eu leio a palavra E começo a entender O que é Deus Todas as outras coisas Se submetem a Ele Quando Deus capacitou Através de Jesus Capacitou aqueles 70 Eles voltaram Nossa O diabo Os espíritos malignos Nos submetem E aí nós ouvimos Jesus dizendo Vocês vão fazer Coisas muito maiores Do que eu fiz Então está sobre A minha vida Está sobre a tua vida Uma autoridade Que Deus deu E aquilo que tem Se levantado Por mais que seja O gigante Ele vai se levantar Sim Mas para cair Diante da autoridade Que Deus se dá Desde essa época Eles enfrentavam O gigante E mais uma vez Aparece o gigante Mas para cada gigante Deus sempre vai ser maior E eu pergunto para você O gigante Que eles estavam enfrentando Agora chamavam Golias Quem é que você chama Qual é o problema Que você chama de gigante Na tua vida Qual é o problema Que tem se agigantado Qual é o problema Que toda manhã Você acorda E lembra nele Ele vai tomando lugar Ele vai tirando A sua paz Ele vai fazendo Com que o seu dia Seja um dia truncado Vai fazendo Com que o seu dia Seja um dia triste Vai fazendo Com que o seu dia Seja um problema Como chama esse gigante A partir de hoje Você levantar de manhã Você fala assim Deus Tu é grande Senhor Tu é grande Pai Tem um problema aí Que está tentando Tomar o lugar Que é do Senhor E eu não quero Ele que tomando O lugar do Senhor Porque o lugar do Senhor É do Senhor E eu não vou me preocupar Eu vou buscar o Senhor E eu creio Que o Senhor vai pelejar Por mim Aos olhos humanos Pode ser impossível Vencer algumas coisas Para os olhos humanos Pode ser que a gente Não tenha condições De vencer Mas eu quero Nesse momento Falar para você Que o Deus Que eu e você Servimos É um Deus Do impossível Você não precisa Ter medo dele Você não precisa Sabe Se levantar uma ameaça Como aconteceu Com Jeremias O povo dele Não respeitava ele Não podia matar ele Por causa de Deus Mas os inimigos Falou para ele assim Olha Se você quiser ficar aqui Você fica Se você quiser ir para o Egito Você vai Se você quiser vir Com a gente Venha Mas não tocaremos em você O inimigo pode vir Até encostar em você Mas quando ele ver em você O poder da palavra Que está dentro de você A autoridade que Deus te concedeu Ele vai brecar De arrastar até o estepe Ele vai parar A autoridade Você tem dentro de você O versículo número 10 Diz assim E disse mais o Filisteu Hoje afronto As tropas de Israel Dai-me um homem Para que Ambos pelejemos Versículo 11 Ouvindo Saúl A todo Israel Essas palavras Do Filisteu Espantaram-se E tremeram Ficaram com medo Você sabe porquê Que Saúl ficou com medo? Porque ele era O maior homem Que estava ali Ele era uma pessoa De estatura Ele era uma pessoa Bonita Bela Como diz a palavra E quando alguém Falava alguma coisa Ele que sentia Porque ele era o maior homem Ele era o homem de guerra Ele era o rei E isso afligia ele Mas de repente No versículo 16 Chegai-vos Pois o Filisteu Pela manhã E a tarde E apresentou-se Diante dele Desafiando Por 40 dias Eu pergunto para você Meu irmão Eu sei que nesta noite Aquele que te afronta Vai ter um fim Nesta noite Aquele que se levantou Com você Até aqui Hoje vai cair E o troféu Da vitória Vai estar na sua mão Eu quero dizer para você Faz quanto tempo Que você está enfrentando Essa luta Faz quanto tempo Você tem ouvido Os desafios E os desaforos Daquilo que Tem te afligido Tem te desafiado E você Eu Nós Às vezes Não temos coragem De enfrentar o problema Nesta noite Deus Está colocando Nosso coração Que esse tempo De afronta Acabou Porque Deus Está entrando Na jogada E você Vai sair Com a tua vitória Em nome de Jesus Quando chega No versículo 45 Davi porém Disse ao Filisteu Tu vens contra mim Com espada E com lança E com escudo Eu porém Vou contra ti Em nome Do Senhor Dos exércitos Ei O inimigo Vai se levantar Meu irmão Deus falou Jesus falou Olha no mundo Está nos malignos No mundo jaz no maligno No mundo vai ser Até aflições Você vai ter isso Mas olha Eu venci o mundo Se você tiver em mim Vai vencer também Nós precisamos confiar Nessa promessa Meu irmão Nós confiamos Que o patrão Vai pagar a gente No final do mês Nós pedimos A ligação Da luz Em casa Acreditando Que não vai faltar luz Nós pedimos A instalação De água E acreditamos Que não vai faltar água Nós vamos Ao supermercado Acreditando Que lá no supermercado Vai ter o sofrimento Quando a palavra De Deus nos libera E nos mostra Tudo o que já aconteceu Nós devemos acreditar Que o Senhor Não é homem Para que minta E nem para que engane Aquilo que Ele disse Vai se cumprir Nós precisamos crer Para que isso cumpra Na nossa vida também Eu disse outras vezes E eu não canso De repetir isso Que eu vou falar Muitas vezes Nós Oramos por orar Falamos com Deus Por falar Mas nós precisamos Acreditar na oração Que fazemos ao Senhor Porque Deus ouve A oração E aquilo que oramos Com a boca Tem que estar em conformidade Com o coração Tem que estar em conformidade Com a nossa fé A fé A fé move montanha E se eu fizer Uma oração Com fé A palavra de Deus Não explica Olha meu irmão Tem algumas coisas Que a palavra de Deus Não vai explicar para nós Se nós formos andar Somente Eu não estou falando De fora do alicerce Eu tenho que andar Sobre o alicerce de Deus A palavra de Deus Mas o Senhor Falou que nós faríamos Milagres maiores Do que Ele fez Quais milagres Seriam esses? Isso não está Redeclarado na Bíblia? Os milagres Que Ele fez Estão lá Mas quais seriam os maiores? É aquele que não está escrito Mas é aquele que Deus Quer fazer através de nós E a fé Vai além do que está escrito Embora Deixa eu explicar para você Como que funciona isso O além que eu estou dizendo Não é de largura Mas é de altura A construção O alicerce É Jesus Cristo A pedra de construção E tudo que se for construir Tem que se construir Se Jesus fez uma construção O maior milagre que Ele fez Foi no décimo andar Eu quero dizer para você Que tem um prédio aí Que tem oitocentos andares Então tem muito mais Acima de dez E eu quero tomar com exemplo Deus fez até o décimo E eu e você Vamos fazer coisas maiores Vamos para oitocentos andares Porque assim Deus diz Que nós iríamos fazer Milagres maiores Mas isso é através da fé A fé não se explica A fé não se diz como é Não dá para escrever o que é fé Eu preciso abrir a minha boca Como Jonatas foi a Nínive E falou Olha Se você não se arrepender Vai destruir Eles se arrependeram E não foram destruídos E era um povo vil Um povo doente Um povo ali violento O que nós precisamos É liberar palavras E nessa noite Você vai falar Deus eu quero isso Na sua oração A hora que você se ajoelhar Você vai falar Deus eu quero isso E você vai declarar O que você quer Uma, duas, três Quantas vezes necessária Porque a medida que eu falo Eu também exercito a minha fé Eu fortaleço a minha fé Eu fortaleço a minha perseverança Nós falamos aqui no culto de domingo O diabo é perseverante O inimigo é perseverante Jesus estava em jejum Ele foi tentado três vezes pelo inimigo Ele é perseverante Não adianta Jesus É perseverança O inimigo não vai desistir Quantas pragas precisaram? Dez pragas para liberar o povo do Egito O inimigo é perseverante Mas as vezes Nós viemos na igreja Fazemos um pedido Deus não respondeu na nossa hora Naquilo que eu queria Como uma entrega de uma farmácia Entrega de um sorvete Qualquer coisa assim Se Deus não responder na hora O inimigo quer que você abandone mesmo Ele vai tentar vencer pela canseira Se ele tentou cansar Jesus Usando a palavra de Deus Se ele tentou cansar Moisés ali Usando as ferramentas dele Pra não deixar o povo sair Então nós não podemos desistir Perseverança Perseverança O inimigo é perseverança Tem perseverança Mas eu tenho mais Eu vou vencer porque eu quero mais Eu não vou desistir E eu digo pra você Quem sabe o que quer Não vai aceitar qualquer coisa Quem sabe aonde quer ir Não vai parar em qualquer lugar Então não pare Você Nós somos uns escolhidos De Deus Deus nos escolheu E no ventre Ele já nos chamava pelo nome Eu não tinha nem forma ainda Você não tinha forma E o Senhor já te chamava Então não desista Não abandona O versículo 51 diz assim Pelo que correu Davi E lançando-se sobre o Filisteu Tomou-lhe a espada Desembanhou e o matou Cortou-lhe com ela a cabeça Vendo os Filisteus Que era morto o seu herói Fugiram Sabe o que eu aprendo aqui? Que você não precisa carregar Uma espada Uma arma Uma flecha Porque o nosso Deus É um Deus de guerra Ele vai vencer por mim E a arma do inimigo E a arma do inimigo serviu contra ele mesmo Sabe aquilo que você ouve no dito popular? Dito popular O feitiço se voltou contra o feiticeiro Já ouviu falar no dito popular? Não está na Bíblia isso Mas quando alguém tenta fazer mal para você O mal que ele desejou Pode voltar para ela Para ele Você serve um Deus Que é escudo Você serve um Deus Que é capacete É proteção Não importa o que aconteça no mundo Vai, vai Olha o que eu vou falar para você Vai cair dez mil à tua direita Vai cair mil ao teu lado Mas eu e você Não seremos atingidos Nós vamos estar no meio do furacão Nós vamos estar dentro da fornalha E o Senhor vai estar com a gente lá A única coisa que vai queimar É aquilo que não foi o Senhor que deu Aquilo que foi colocado sobre você Você pode ser levado na cova dos leões Ei Deus vai fazer com que o inimigo Não sinta nem o cheiro Da tua presença O Senhor nos guarda O Senhor nos protege E o inimigo quando vê Deus agindo na sua vida Aí nós entendemos Aquilo que a palavra de Deus diz Buscai Sujeitai-vos pois a Deus Resistia ao diabo E ele o quê? Vai fugir É que às vezes a gente não resiste O suficiente para que ele venha fugir Cada vez que ele ruge Como se fosse um leão A gente fica assustado Passa a noite em clara Meu irmão, deixa eu falar algo para você Eu morei numa casa em Jaú Quando eu fui transferido para lá E copos como esse aqui Em cima da mesa Estourava sozinho Copo explodia sozinho Vultos passavam de um lugar para o outro Na minha casa Agora pergunta para mim Pastor, você conseguia dormir? Uh! O Senhor está comigo Ele vai tentar nos assustar E eu dava curso Dava treinamento Dava ensino para casais lá Viam tudo na minha casa A sala que de noite Ficava correndo um vulto Durante a noite Durante o dia Durante a tardezinha Era lugar de ministrar A palavra de Deus Aí você vai falar Pastor, que loucura é isso? Você não expulsou? Irmão, o diabo está aqui dentro da igreja Ele foi na presença de Jesus Em jejum Ele foi na presença de Deus Lá no livro de Jó Ele está sempre ouvindo O que nós estamos falando Procurando um jeito Para tragar a gente Para destruir Encontrar uma brecha Uma porta Para enfiar a mão E destruir a nossa vida E muitas vezes Essa brecha é aberta Com aquilo que a gente fala Com aquilo que a gente se dispõe a ouvir E com aquilo que a gente dispõe A enxergar O inimigo está aí Foi na presença de Jesus O que nós precisamos acreditar Que independente do que aconteça Deus mora dentro de mim Através do Espírito Santo Você tem Deus dentro de você Eu tenho Deus dentro de mim E quando Deus Estiver dentro de nós O inimigo vai falar assim Esse aí não vai dar Quero aqui concluir Que a nossa confiança Não deve estar na história de Golias Golias Quando ele apresentou as suas forças Ele apresentou a sua estatura O seu tamanho Ele apresentou as suas armas de guerra O seu poderio bélico Ele apresentou Falando assim Quem é esse que vem aí Sou um acaso Um cachorro Para ser tratado com pedra E pau O poder De Golias Era um poder do homem Estava apoiado Na sua estrutura Já o poder Já a vitória Que foi concedido A Davi Nós sabemos Que de oito filhos Ele era o menor Era um ruivozinho Era pequeno E de repente Esse pequeno Aos olhos do gigante Se tornou desprezível E eu quero falar Nessa noite Que tem pessoas Entre nós Que muitas vezes Por causa da sua condição Você se sente uma pessoa Desprezível Você Ai eu não posso fazer nada Foi esse mesmo pensamento Que Golias teve De Davi Que ele não podia Que ele era pequeno Que ele era fraco Que ele era limitado Ei Quando você faz Aquilo que tem que fazer No nome do Senhor dos Exércitos O gigante vai para o chão O gigante é destruído O gigante não vence É você que vence Porque o exército de Deus Vai estar sobre a tua vida O gigante foi com o seu poderio bélico Com a sua força Com os seus músculos Com as suas armas Com a sua palavra para ferir Com a sua palavra para tentar ali Sabe Murchar Davi Mas Davi A única voz que ele ouvia Era a voz de Deus E eu fico imaginando Aqui comigo Davi já tinha matado o leão Já tinha matado o urso Agora estava diante De uma luta maior ainda Mas essa luta agora Ia colocar ele no lugar Que o urso não colocou E que nem o leão não colocou Eu quero dizer que Para você Se Deus me deu essa palavra Você nessa noite Vai vencer esse gigante Que tem te afrontado Talvez não por 40 dias Mas por muito mais tempo Que isso E isso Essa luta Essa vitória agora Vai te colocar Em um lugar Onde as pessoas vão entender E vão ver Que você tem Deus na sua vida A hora que ele olhou para Davi E viu o que ele era Quando o mundo olha para mim E para você E vê o que nós somos As pessoas falam assim Como falaram para Davi Falaram para Jesus Pode vir alguma coisa boa daí? Pode Porque o que está aqui Não veio da terra Veio do céu O que está em mim É o poder do Espírito Santo Que encontrou morada Eu deixei ele morar Eu convidei ele para morar Na minha vida E Davi E eu olhando para a história Eu vi que Davi Ele não Simplesmente Parou para admirar o gigante Sabe por que Deus ministrou no meu coração? Por que ele não parou Para admirar o gigante? Porque ele sabia Que quem estava com ele Era Deus E era muito maior Que todos os gigantes E se você ler a palavra Quando o Golias Estava andando Na direção dele Andando na direção dele Sabe o que Davi fez? Davi correu Na direção do gigante E eu aprendo Alguma coisa aqui Meu irmão Que tem coisa Na nossa vida Que nós temos Que resolver logo Temos que correr Para resolver Ah pastor Mas o problema é grande Tá O seu Deus é maior Temos que confrontar Ir para a batalha Ir para o confronto Mas você não vai sozinho Você não vai sozinha Você vai em nome Do Senhor Dos exércitos E com certeza Aquilo que te ameaçava Vai ser ali O troféu na tua mão A vitória na tua mão Algo que você vai Olha Olha Se você ler a palavra Você vai perceber que Saúl falou para ele assim Filho de quem Que é esse rapazinho aí? Eu não sei não Ele tinha colocado a armadura E uma coisa que Deus ministrou Me trouxe agora Que Davi chegou até a aceitar A armadura e a espada de Saúl Sabe o que eu aprendo aqui? E Eu queria ministrar isso para você Que você não vai vencer As suas lutas Os problemas Usando as armas Que alguém já usou As armas que você vai vencer É aquela que Deus Vai estar te dando Nessa noite Nessa oração Corre como Davi Vai em direção ao gigante Vai para vencer Vai em nome do Senhor dos Exércitos E depois com certeza Virá a recompensa E o reconhecimento Que na sua vida Na minha vida Deus opera E faz milagre Amém? 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 Obrigado.